Foi, assim, eu acho que o que mais me impactou em relação... Chocou. É, chocou. Porque a gente vê na televisão, mas a gente não tem ideia. A gente só tem ideia quando a gente tá, cara, vivendo aquilo ali, né? A gente chega e... Porque é mais que uma questão de segurança, né? Saúde pública, tudo. Envolve muitas coisas. E se você perguntar pra mim qual é a ideia de solução? Não faço a menor ideia. Porque ali, realmente... E antes, né? Assim que eu cheguei ainda, a Cracolândia era num... Ficava mais fixa, né? Numa rua. Então, depois de um tempo, ela começou a mudar. Expandir. É, expandir, assim. Por uma questão mesmo de estratégia, acho que do... Segurança, de uma decisão deles lá pra expandir e mudar. Então, começou chamando até de Cracolândia itinerante, né? Porque ele cada dia tava num lugar diferente. E eu só acho que isso acabou afetando outras pessoas que não estavam sendo afetadas, né? Então, acabou que ficava... Você chegava e via o cheiro, as pessoas naquela situação degradante. É muito triste. Eu fiquei... A primeira vez... Porque depois a gente começou a... Não é normal, né? Mas a gente acaba vivendo aquilo ali todo dia. A gente acaba... É... Enfim. Não se chocando tanto. Mas os primeiros dias foi assim... Acho que depois só me choquei, assim, nesse nível novamente. Depois, quando espalhou a Canove, né? E ver o pessoal usando a Canove já ali na Praça da Sé. Já viu o vídeo disso, Thiago? É... Eu fazendo vivo, o pessoal lá atrás... É bizarro, bizarro. É bizarro, bizarro. No nível sub-humano mesmo, né? É de ficar todo encubado. A minha mulher trabalhou muito tempo lá em São Paulo, né? E pelo que ela me contava, basicamente, o que a gente tem de ocorrência aqui, a gente tem lá. Mas sem contar essa questão de guerra de facção, essas coisas que são bem rio, as outras coisas, tipo o golpe do Pix, Cracolândia, é o rio, assim, vezes 10, porque tem mais população, tem mais dinheiro, tem mais gente. Então acaba, é... Mega... Mega intensificando tudo, né, cara?